É isso aí pessoal, final de tarde em Santos, na areia, e olha só, a gente está aqui na praia do Embaré. E na praia do Embaré, a gente ver ali adiante, hoje é dia 31 de dezembro de 2014, vamos ter as queimas de fogos e as balsas, tem balsas ali, olha, aqui e ali. Aqui, vocês conseguem ver a balsa, deixa eu ver aqui. Está bem no mar ali, olha, uma balsa com os fogos de artifício, lá adiante. E praia alocada, ali temos a tenda, as tendas que vão funcionar assim, né, em verão até fevereiro. E pra o Réveillon, temos vários telões, ali, não sei se vocês conseguem ver um azul ali logo adiante, é um dos telões, os palcos com telões. E vão ser, provavelmente, vai ter a queima de fogos anunciada. Legal, né, gente? É isso aí, um pouquinho de Santos, neste dia 31 de dezembro de 2014, o sol ali, está indo atrás das nuvens. Mas a gente vê ainda o espetáculo bonito das nuvens, aqui neste último dia do mês de dezembro de 2014. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço, obrigado por acompanhar aqui o canal do YouTube e o vlog. E a gente se vê, então, agora, em definitivo, no ano de 2015, tá bom? Valeu, um grande abraço e até a próxima.